No último final de semana, um grupo foi flagrado cometendo ato de vandalismo no Monumento do Expedicionário, no Parque da Redenção. Logo depois, o prefeito Nassau Marquesan postou em seu Facebook um vídeo, no qual mandava um recado a quem risca patrimônios sem autorização. Porque se continuarem fazendo o que fizeram nos últimos anos aqui, eles vão ter as consequências que esses vândalos já tiveram hoje em Porto Alegre. É comum ver em diversos pontos da cidade paredes como essa totalmente riscadas. Nos últimos tempos, onde a gente mais tinha notado a presença da ação deles é a área central e corredor da Bento. Na tentativa de diminuir este tipo de ação, a Prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que prevê punições que variam de R$ 1.955 a R$ 11.730 para aqueles que forem pecos pichando. Os valores serão encaminhados ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana para reparo dos danos. Um infrator que não pagará multa terá seu nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito. Uma das grandes armas para combater as pichações segue sendo o Disque Pichação. Ele atende 24 horas todos os dias da semana e assim que é recebida a denúncia através do 153, através do canal de rádio é acionado uma guarnição que estiver mais próxima da denúncia. E aí